Mais pedidos que agora serão respondidos, este é o Por Onde Anda nº 59, se você já conhece o nosso canal, deixe o seu like aí embaixo, isso é muito importante, e sem enrolação, vamos direto pro vídeo? Então, bora lá! O Smith pergunta, por onde anda Viviane Pasmanter? Ela iniciou sua carreira fazendo comerciais nos anos 80, seu primeiro trabalho na TV foi no programa Rá-Tim-Bum da TV Cultura, em 1991, estreou na Globo, na novela Felicidade. Seu currículo conta com mais de 20 novelas, tendo papel de destaque, por exemplo, na novela Por Amor, quando deu vida a vilã Laura. Mas a sua mãe certamente não tem a notícia que eu tenho pra você, notícia bomba, dessas que saem na primeira página de todos os jornais. Hoje, Viviane está com 48 anos e tem dois filhos. Seu último trabalho na TV foi em 2017, na novela Novo Mundo. Em 2020, ela fará parte do elenco da novela Nos Tempos do Imperador. No teatro, a atriz atualmente se dedica à peça Amor Profano. O Instagram da artista está aí embaixo na descrição, caso você queira conferir. O Maicon Vinícius pergunta, por onde anda Rodolfo Gamberini? Jornalista consagrado, Rodolfo Gamberini já foi correspondente internacional da Globo nos Estados Unidos, além de ter apresentado São Paulo já. Ao longo de sua carreira, Rodolfo fez parte de quase todas as emissoras. Na Record, foi apresentador do Fala Brasil, também fez parte do jornalismo do SBT, passou também pela Rede TV e mais recentemente na TV Aparecida. A Prefeitura é a grande responsável pela alfabetização das nossas crianças. Portanto, o seu voto vai decidir a qualidade da educação do seu filho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda o país. Seu último trabalho na televisão foi na TV Gazeta. Por uma contenção de gastos da emissora, Rodolfo não teve seu contrato renovado. Atualmente, ele está com 66 anos e comanda eventos pelo Brasil. Maria de Lourdes dos Santos pergunta, por onde anda Kate Ranssen? Uma das musas da TV na década de 70, Kate Ranssen fez história principalmente na TV Tupi, onde atuou em vários folhetins, como em A Barba Azul, Ovelha Negra, A Viagem. Também teve destaque pela Record, Bandeirantes, SBT e Globo. Não me pergunta como, porque vai ser muito difícil pra mim explicar. Kate também teve grande destaque no cinema, atuando em várias pornô-chanchadas. Seu último trabalho na TV foi na série O Portador, em 1991. O cinema fez parte do filme A Volta do Regresso, em 2007. Atualmente, aos 67 anos, Kate é viúva do geólogo Nilson Pinto. Há poucas informações sobre a atriz. Especula-se que ela ainda continua na ativa, dando aulas de teatro para jovens carentes. Amigos do Bailão pergunta, por onde anda Tadeu Melo? Nascido em Fortaleza, Tadeu Melo, desde muito jovem, já tinha vocação para ser artista. Com apenas 20 anos, foi morar no Rio de Janeiro, onde estudou teatro, além de ter atuado em várias peças na década de 90. Sua estreia na TV foi em 1997, a novela Endomada. Ficou conhecido nacionalmente, dando vida ao personagem Tata, em A Turma do Didi. Todas as nossas clientes, nós não pegamos mais ninguém aqui. Mas o que a gente pode fazer, Dedé, se a clientela prefere o Didi? Com vários trabalhos no cinema, Tadeu dos Santos Melo também é dublador, dando voz à preguiça Cid da série de filmes da Era do Gelo. Atualmente, ele está com 54 anos e faz parte do elenco da série Detetives do Prédio Azul. O Instagram de Tadeu está aí embaixo na descrição. A Lisa pergunta o que aconteceu com o cantor Silvio Brito. Silvio Ferreira de Brito foi sucesso na década de 70. Nostalgia 65 e Todo Mundo Louco são apenas dois de vários hits que fazem parte da cultura brasileira até hoje. Além disso, Silvio também é um grande compositor e multi-instrumentista, tendo canções de vários estilos diferentes. Atualmente, Silvio está com 67 anos. Ainda nos anos 80, se dedicou a produzir vários discos religiosos, inclusive em parceria com o cantor Padre Zezinho. Mineiro da cidade de Três Pontas, Silvio Brito continua fazendo vários shows pelo Brasil, além de ser apresentador da Rede Vida, com o seu programa Silvio Brito em Família. Ele é casado e tem duas filhas. A Gabriele de Souza pergunta por onde anda Lima Duarte. Um dos pioneiros da TV, Ariklenes Venâncio Martins, ou melhor, Lima Duarte, começou a trabalhar ainda muito jovem no rádio. Em 1951, fez parte do elenco de Sua Vida Me Pertence, primeira novela brasileira da história. Foi um dos responsáveis pelo sucesso da TV Tupi, atuando e dirigindo vários folhetins da emissora. Ainda nos anos 70, foi para a Rede Globo, se consolidando cada vez mais como um dos grandes nomes da televisão. É que eu sou dos primeiros atores da televisão brasileira, dos que começaram primeiro, logo naqueles idos de 1950 mesmo, né? Sim, é isso. Ficaram de vir comigo, mas eu achei melhor eu ouvir um carinho na frente para ter uma conversinha, só nós dois e mais esse camarada aí. Mas é a segunda pessoa que me fala isso para mim, meu Deus, por que será? Você não se enxerga? Ganhador de vários prêmios, Lima Duarte também tem grande importância na dublagem brasileira, sendo, por exemplo, o dono da voz do personagem Manda Chuva. Sendo nos recordistas mundiais em quantidade de atuações na TV, o ator também tem carreira extensa no cinema e no teatro. Hoje, ele está com 89 anos, e mesmo com a idade avançada, continua atuando bastante. Sua última atuação na TV foi neste ano, em uma participação especial no programa Tanuara TV na TV. No cinema, Lima fez parte do filme O Juízo. Uma curiosidade é que Lima é avô da atriz Paloma Duarte. Recentemente, ele participou do Festival Internacional de Cinema, contando sua história de vida e suas experiências na atuação. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos vídeos toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Eu vou indo nessa, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho